Fala meus amigos, bom dia, hoje eu serei breve, não tem muito o que falar, hoje é o dia da decisão, aí estamos gravando esse vídeo aqui para firmar o nosso pensamento positivo e que o Vascão hoje imponha respeito, que o Vascão hoje consiga dar a volta por cima, que os jogadores se conscientizem e joguem de verdade, o Vasco tem plenas condições, ainda que a mídia diga que não, o Vasco tem plenas condições de se sagrar hoje campeão carioca, o Vasco pode, o Vasco diversas vezes passou por momentos difíceis e conseguiu viradas, não importa a qualidade técnica, mas sim a vontade, então hoje, o nosso pensamento é só para dizer que estamos fechados com o time e que acreditamos nessa virada histórica. Possivelmente hoje, depois do jogo, a gente vai gravar um vídeo para poder expor aquilo que aconteceu no decorrer da partida e fazer as nossas considerações finais, mas por enquanto é somente isso, falar que o Vasco é o time da virada, o Vasco é o time do amor e que essa cruz de Malta aqui, ela é pesada e os adversários quando veem essa camisa no gramado, eles sentem, eles respeitam, então para cima da mulambada, vamos ganhar hoje e sempre acreditando, Vasco neles, hein?